E amanhã, a cabeceira insular aqui da Ponte de Ciro Luz vai passar por uma vistoria técnica por parte da Prefeitura. O objetivo é redefinir um local para a instalação da feirinha, que a partir da próxima semana, deste fim de semana, já passa a ter essa alteração. A Secretaria de Serviços Públicos suspendeu temporariamente os alvarás dos ambulantes, porque as tendas estavam instaladas em um local que, segundo o Poder Público, prejudicava a visibilidade, o acesso à ponte, complicava a circulação. A vistoria está marcada para o período da manhã. O Superintendente de Serviços Públicos, o Márcio Luiz Alves, falou com a gente sobre esse assunto. A inspeção foi temporária porque nós temos ali um cartão postal, um patrimônio histórico, e pela legislação nós não podemos ter nenhum objeto a menos de 30 metros do espaço ou que tenha poluição visual para o patrimônio histórico. E a feira estava posicionada em um local que prejudicava a retirada de fotos e também da observação do patrimônio histórico. Por isso ela foi retirada. Já temos uma reunião agendada para quinta-feira, onde nós vamos fazer uma visita presencial no espaço. Já temos um indicativo de um local onde pode ser alocada essa feira. E continuar, sim, a prestação de serviço à comunidade e ninguém será prejudicado. É uma mudança simples, né? Vai trazer benefício para todo mundo.